Nesse exato momento você chegou no vídeo mais importante que vai literalmente mudar a sua vida se você quer fazer vendas no automático Eu vou te ensinar aqui todo o passo de como criar um produto, como que cadastra o produto, como que cria estrutura própria para esse produto Instala o pixel e faz o anúncio passo a passo Então você vai sair do zero até as suas primeiras vendas E eu tenho certeza, eu tenho certeza que em menos de 48 horas você vai voltar aqui para me agradecer nesse vídeo Que você mesmo destravou a primeira venda Inclusive eu vou te dar de presente a mesma estrutura de anúncios que eu estou fazendo Ah Alan, é para mim vender o teu produto como afiliado? Não, você não vai se afiliar ao meu produto Eu vou te dar o anúncio e você vai ter a opção de criar um produto igual o meu para você rodar Eu só vou te dar o anúncio pronto, tá bom? Então eu não quero nada seu, só quero te ensinar e quero transformar a sua vida Mas antes... Oi, caiu uma venda aqui bem na hora que eu fui falar Mas antes de começar esse vídeo aqui eu já quero te fazer um convite Dia 8, 9, 10 e 11 vai acontecer a Semana Viver de Internet Um evento 100% online e gratuito Onde eu te ensino do zero todos os passos para fazer de 300 a 1000 reais por dia Vendendo infoprodutos na internet, tá? São 4 aulas ao vivo comigo Inclusive a quarta aula é um encontro no Zoom fechado Onde eu analiso o teu produto, analiso as métricas, os teus anúncios, tiro todas as tuas dúvidas Quanto que custa isso, Alan? Nada, é de graça Lá no final do evento, no dia 14, o evento é 8, 9, 10 e 11 Lá no dia 14 eu vou abrir as vagas da minha comunidade para infoprodutores Se fizer sentido para você, você entra Se não fizer, você não entra, tá bom? Mas essas 4 aulas vão ter todos os ensinamentos que você precisa para destravar a internet E viver a internet Fazendo de 300 a 1000 por dia Basta tocar no primeiro link da descrição aqui Você vai abrir uma página Você vai preencher os dados Vai conferir as aulas que tem lá Aula 1, 2, 3 e 4 E aí você vai entrar no grupo de espera para você receber acesso a essas aulas gratuitas Ó, eu não sei mais o que fazer para ajudar vocês a mudar de vida, tá? Hoje, graças a Deus, a gente está ajudando milhares de pessoas aqui do canal a mudar de vida E eu estou fazendo tudo o que eu posso Inclusive, esse vídeo vai ser gigante Porque esse vídeo aqui é uma mentoria gratuita também, tá bom? Vamos para o conteúdo porque a gente tem bastante aula pela frente aqui Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer aqui, tá? O primeiro passo que a gente precisa fazer Criar ou comprar um PLR O que é um PLR, Alan? PLR vem de Private Label Rights Que basicamente é você comprar os direitos de revenda de um produto Então, ao invés de você criar um produto do zero Você compra os direitos de revenda O que você pode estar fazendo, ó Em qualquer vídeo meu, aqui na descrição Inclusive esse que você está vendo Você vai encontrar, ó Tem acesso aos meus PLRs que já venderam mais de 3 milhões de reais Você vai encontrar esse link aqui Aqui, você vai ter uma série de PLRs meus que já são validados, ó Esse produto vem de 3 milhões de reais Esse produto é o que eu vou subir a campanha com vocês Que é o Manual Power Patch Eu já vendi 700 mil reais Esse daqui a gente já vendeu mais de 400 mil reais O Receitas Low Carb, mais de 200 mil reais Então, são todos produtos validados Que já vem com página de vendas e tudo, tá? Quanto custa, Alan? Todos os PLRs por apenas 97 reais, tá? Tá muito acessível Eu coloquei isso daqui justamente pra ajudar vocês Sou obrigado a comprar, Alan? Obviamente não Por quê? Produto aqui, Manual Power Patch Ó, você pode ver a página de vendas dele aqui Você pode ver a promessa Aprenda como faturar até 6 mil reais por mês Com deliciosas receitas de biscoitos caseiros Beleza, você entendeu o que quer? Você pode vir aqui, ó Chat GPT Ó, chat Vou botar aqui direto, ó Chat GPT Beleza? Você vai logar aí Chat GPT A inteligência artificial, ela cria um produto pra você Você pode colocar tudo aqui, ó Crie 5 Vou botar só 5 pra vocês verem, ó Receitas de biscoito saudável para pet Por exemplo, tá? Você consegue, ó Pegar tudo aqui, ó Olha só Ele vai te dar toda a composição Então você consegue pegar tudo isso daqui Vai no Canva.com O meu tá com uma aparência nova Talvez o teu não esteja assim Criar um design Capa para ebook E aí aqui dentro do Canva Você consegue tá criando teu ebook Trazendo as informações do chat GPT Então o que que você vai fazer? Você pode vir aqui e criar, por exemplo, o teu ebook, tá? Então o cachorro Ó, vou colocar aqui cachorro Você pode ir pegando aqui as figuras gratuitas As prós, etc e tal Mas digamos que essa fosse a capa do meu ebook Aí você pode colocar aqui, por exemplo Aí você vai lá Coloca os textos Texto Essa é a capa, tá? Ó, manual PowerPet, ó Por exemplo No caso Você não vai ter o direito de revenda desse produto Então você não vai usar o mesmo nome Mas você pode fazer algo similar Não tem problema nenhum Eu não vou te processar Ó, vou te falar Você pode usar o mesmo nome do produto, tá? Presente pra vocês Não vou te processar Prometo Pode usar Só falar Eu vim aqui do vídeo E por isso eu refiz o produto Dessa forma você não precisa comprar o pé, tá? Ah, mas eu não vou ter a página de vendas Vai porque eu vou te dar um presente E aí você segue aqui Coloca os As receitas As coisas e tal Você vai fazer isso caprichado Obviamente, tá? Pelo amor de Deus Eu tô dando uma aula Isso aqui vai levar 10 anos Se eu fizer caprichado Mas você vai montar Estruturar tudo aqui Bonitinho Vai montar tudo bonitinho Alinhadinho e tal Ó, biscoito de cenoura e abóbora Vou pegar aqui o biscoito Pronto Digamos que isso daqui Fosse um biscoito de cenoura e abóbora, tá? Aí eu iria colocar aqui A ilustração, etc E tal Ia deixar bonitinho Ia montar o e-book, tá? Pode fazer ao contrário também Pode trazer pra cá Bota a ilustração aqui embaixo E aí você vai montando a página do seu e-book Beleza? Isso aqui que eu tô fazendo É só pra você entender, gente Isso aqui não é um trabalho bem feito, não Tô fazendo algo só pra tu entender Porque tu vai precisar de um produto Ah, lancei eu comprar o pack Se você comprar o pack Se você comprar o pack, quando você compra Você recebe todos os arquivos Aí fica mais fácil Já tá tudo pronto Tudo diagramado Vem com página de vendas Com tudo, tá? Mas vamos seguir aqui Senão a gente vai demorar demais essa aula Então, primeiro passo Criar ou comprar um produto PLR Se você criou ou se você comprou O segundo passo é cadastrar um único produto Certo? Eu recomendo que você utilize a QE-Fi Então vamos lá Eu vou vir aqui em produtos Produtos Criar produto Clicou aqui em criar produto Você vai vir aqui em pagamento único Área de membros da QE-Fi Eu vou fazer bem rapidinho essa parte Com não muitas explicações Não tão didático Pra não atrasar muito Porque eu já fiz vários vídeos aqui no canal Te ensinando a subir um infoproduto E a gente ir pra parte da campanha Porque lá a gente vai criar um pixel A gente vai fazer Botar pixel na página de vendas Então é bem técnico, tá? Então vamos lá Manual PowerPatch Beleza? Descrição Nesse ebook você vai aprender As melhores receitas Vendas saudáveis Para seu cão Tenha um dog Mais saudável E forte Pronto Deu 110 aqui, tá? Tem que ter pelo menos 100 Página de vendas Eu vou utilizar aqui A minha estrutura de página de vendas Eu vou ensinar como que você monta também No meu caso E aí no seu Eu super recomendo que você faça isso Eu utilizo a Hostinger Que é a melhor hospedagem que existe hoje Ela é a única que tem Servidores brasileiros E ela tem SSD Então ela carrega muito mais rápido Você vai fazer muito mais vendas Com ela do que qualquer outra A gente já testou milhares Estou rodando lançamento E a gente está usando Sempre a mesma hospedagem Por que eu utilizo ela aqui? Eu vou te mostrar Porque a página de vendas Que é muito mais fácil De fazer por aqui Adicionar um site Criador de sites da Hostinger Não dá para fazer por outra hospedagem Só por aqui Vamos clicar aqui Olha como é prático, gente Depois que você aprender isso daqui Você nunca mais vai sofrer Para criar um infoproduto na sua vida Aqui ele te dá a opção De usar a IA E construir uma página do zero Mas você vai usar aqui embaixo Porque eu já tenho um template Que eu vou deixar pronto para você Alan, como que eu adquiro a Hostinger? Vamos vir aqui em landing pages Vamos descer aqui na página 2 E achar o meu template Esse template aqui Power Patch Selecionar template Olha que bacana, gente Quando você seleciona o template Você tem todas as opções Para você alterar aqui Já vem tudo pronto Ah, o meu produto não vai ser Power Patch Vai ser outra coisa Você pode vir aqui E escrever outra coisa Ah, o meu produto não vai ter logo Vai ser outra coisa Deleta logo Bota outra logo Ah, eu quero alterar a imagem Clica aqui e altera a imagem Editar exceção Trocar imagem Tudo é muito intuitivo Muito fácil de fazer Então O primeiro passo que a gente vai fazer aqui Para cadastrar o nosso produto É também ter uma página de vendas Como que eu construo minha página de vendas, Alan? Pega esse template aqui Altera tudo que você tem que alterar Por que esse template? Porque esse template Ele já está no modelo que vende Ele tem headline Ele tem bônus Ele tem garantia Ele tem aqui embaixo Para vocês verem Ele tem todos os botões necessários Que tem que ter E aqui embaixo Ele já tem as listinhas Do que é o teu produto e tal E é assim que vende, tá? Qual o valor que a gente vai vender esse produto, Alan? Você vai vender a R$27,00 Ou a R$19,90 Se você vender dentro desses valores Eu dou certeza Que você vende Nas próximas 48 horas Se você vai participar do desafio Das próximas 48 horas Fazer uma venda com tráfego pago Comenta aqui embaixo Estou dentro do desafio Eu vou ler os comentários Eu vou responder todos os comentários E eu ainda vou tirar as dúvidas Todos vocês escreveram Estou dentro do desafio Pode me chamar no direct Que eu vou tirar as dúvidas Que eu vou tirar as dúvidas de vocês Conforme a criação de campanha de vocês Olha só Ninguém faz isso, tá? Então, beleza? E lembrando, gente Se você quer aprender mais Sobre ser um infoprodutor Criar um produto do zero Vai ter quatro aulas gratuitas Basta você se cadastrar Na semana Viver de Internet aí Beleza? Vamos seguir aqui Então, a gente já tem Uma página de vendas Alan, como que eu entro na Hostinger? Você vai vir aqui Em qualquer vídeo meu Aqui embaixo tem Hospedagem que eu uso Com 50% off, tá? É mesmo 50% off Eu tenho parceria com eles Você vai clicar nesse link E você ainda vai usar Mais um cupom que eu vou te dar Então, vem aqui Seleciona o plano que você quer, tá? Você tem o plano single O premium O business E o cloud startup Qual que tu usa, Alan? Atualmente eu estou usando O cloud startup Porque eu estou fazendo lançamento Mas eu sempre utilizei o business, tá? R$14,99 por mês É o que eu utilizo E eu compro por quatro anos Por que eu não recomendo o single? Porque o single só dá pra botar um site Então, se tu quisesse ter Dois produtos vendendo ao mesmo tempo Tu não vai conseguir Então, a partir do Premium Ó, premium Eu usei o premium por muito tempo também Você ganha 100 sites Então, já está muito top Já vem o domínio junto Não precisa nem comprar o domínio É um domínio grátis Até R$49,99 Eu utilizava o business Até pouquinho tempo Agora no lançamento A gente está usando o cloud Porque daí vai ter um servidor Ainda mais potente Digamos que você pegou o business R$14,99 por mês Gente, presta atenção nisso aqui Muitas pessoas falam Ah, eu tenho que comprar Uma hospedagem, um domínio Cara As pessoas quando me perguntam isso Eu fico doido Por que? Como que você vai ficar em dúvida Se você vai pagar uma mensalidade De R$14,99 por mês Por exemplo Para ter O teu produto Na loja mais movimentada do mundo Que é a internet Se você for abrir um negócio físico hoje Quanto que é para alugar uma loja Num lugar movimentado? Quanto é? É muito caro É caríssimo Aqui é R$14,99 Então para para pensar Qual milionário Qual pessoa que mudou de vida Que ficou rica Com marketing e tal Com internet Que não tem Uma hospedagem, um domínio Não existe Então você tem que ter Cara É o principal Isso é um negócio Tá? Então Aqui você não é obrigado A comprar em 48 meses Pode comprar um mês Aí vai ficar mais caro Óbvio Vai perder o desconto R$64 12 meses Já é acessível R$23 por mês Então você pode fazer o de um ano Eu sempre compro 4 anos Porque meu produto Não vai parar de se vender É internet Isso aqui Não tem como dar errado Tem o cupom de desconto? Sim Você vai colocar aqui O cupom ALAN E você vai clicar em aplicar Clicou em aplicar Pronto Cupom aplicado Você vai para R$647 Muito, muito, muito acessível mesmo R$13,49 por mês Com meu cupom Tá? Aí tu continua Preenche os seus dados Se você vir para uma tela diferente Porque tem dois layouts Vai ser a mesma coisa Desce até a parte de cupom Aplica Seleciona se tu quer cartão Pix, boleto Paypal Enfim Como ficar melhor para você E aí você faz isso Quando você compra Você vai entrar nessa tela aqui Exatamente essa mesma tela Aqui Exatamente essa mesma tela Eu vou repetir o passo para vocês Para vocês não errarem Sites Clique em sites Adicionar um site Criador de sites da Hostinger Aqui embaixo Você não vai usar IA Vai vir aqui no templates editáveis Eu vou fazer isso aqui Agora eu já vou partir Landing pages Aqui na esquerda Vai descer até a página 2 Página 2 E vai estar aqui Selecionar template Beleza A página de vendas Já está do jeito que você queria Então a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar essa página de vendas Você vai clicar em publicar Por enquanto ela está sem o seu domínio Não precisa botar o domínio agora Vai vir o domínio junto Ele está até pedindo para conectar Não precisa conectar Só copia isso daqui Esse link Porque esse é o link Da nossa página de vendas Por enquanto Sem domínio Mas já serve Para a gente criar aqui Depois a gente altera Então cola aqui Beleza Preço do produto Eu recomendo Se você quer destravar as vendas R$19,90 Criar produto É um produto low ticket Gente Esse produto vende facinho Eu vou te ensinar Como que faz a estrutura O anúncio e tudo Vou te dar um criativo Vende facinho Beleza A gente já fez o produto aqui Área de membros Vamos adicionar o material Se você comprou o pack de PLR Você joga o material lá dentro Então vamos vir aqui Adicionar Nome do módulo Download Ebook Adicionar módulo Aqui vai adicionar o conteúdo Que é o que a pessoa vai receber Aí você vai botar aqui Faça o download Aí beleza E aí você vai descer aqui embaixo E vai jogar os arquivos Você tem que anexar 10 arquivos Aqui no Canva Você consegue baixar aqui Compartilhar Baixar Aí você vai vir aqui em PDF PDF padrão Que é o que nada mais é Que o ebook Baixar Beleza Baixou Vamos lá na Qify E vamos selecionar aqui Do nosso computador O nosso ebook Que a gente baixou Está aqui Manual Power Pad Abrir Beleza Estão entendendo até essa parte Eu vou dar uma aceleradinha aqui agora Para a gente não travar Liberação imediata Ó gente Regra Regra Tudo que eu não parar para explicar Porque não precisa Tá Liberação imediata Deixa Assim Não mexe Não mexe na data Não mexe em nada Criar e publicar Pronto O que a gente fez aqui agora Eu vou dar um voltar Vai sair do produto A gente vai voltar nele aqui de novo Produtos Manual Power Pad Toda essa configuração que a gente fez aqui A gente configurou então a entrega A gente já vai ter o checkout Porque a gente já cadastrou o produto E tem a entrega Tá Agora o que a gente vai fazer Nós vamos vir aqui em configurações E aqui tem algumas configurações Que você pode fazer Cartão de crédito Boleto e Pix Que é as formas de pagamento Você pode mudar Ah eu só quero cartão de crédito e Pix Eu recomendo deixar aqui Cartão de crédito Boleto e Pix Tá O nome que você quer Na fatura do cartão Que vai para a pessoa Parcelamento Ah eu quero liberar Só até 6 vezes Não tem problema Eu recomendo deixar 12 vezes Validade do boleto 2 dias Habilitar pagamento com 2 cartões Eu recomendo você fazer isso Se a pessoa não tem todo o limite No cartão Apesar de ser 19,90 Deixa aí tá Porque depois tem técnicas de order bump Que é fazer mais vendas No mesmo produto Beleza Deixa isso Aqui é uma parte Muito, muito, muito importante Que é cadastrar o Pixel Do Facebook Onde nós vamos fazer Os nossos anúncios Então beleza Agora você vai entrar No seu gerenciador de anúncios E você vai criar um Pixel Do zero Como que eu faço isso Tem muita gente que acha Que é um bicho de sete cabeças E não é É só falta de informação Para criar o Pixel Você vai vir aqui E você vai encontrar Gerenciador de negócios Então se não está aparecendo Gerenciador de negócios Aqui Você vai vir em todas as ferramentas E aí você vai encontrar Aqui o gerenciador de negócios Aliás desculpa Configuração do negócio Clique aqui em configuração do negócio Eu entrei aqui na minha configuração do negócio Lembrando Cada pessoa tem um layout O Facebook ele muda o tempo inteiro Isso é totalmente normal Mas você vai vir aqui embaixo Em fontes de dados Clicou aqui Você vai vir em conjunto de dados É aqui que você cria o seu Pixel Conjunto de dados O que você vai fazer? Você vai criar um Pixel Chamado o nome do produto Então por exemplo Aqui na direita Adicionar Nome Pixel Manual Power Patch Aí você vai clicar aqui em criar Beleza Alan Criei E agora o Pixel sumiu Não ele não sumiu Ele está aqui Está vendo aqui Pixel Manual Power Patch Agora a gente vai fazer um passo muito importante Antes de instalar na Qify Na nossa página de vendas A gente vai fazer um passo Que as pessoas sempre se perdem E na hora de anunciar Não acham o Pixel Fala Eu criei um Pixel E ele sumiu Se você já passou por isso Comenta aqui Alan Que insight do Pixel Se você está gostando dessa aula Da parte do Pixel Fala assim Alan Que insight do Pixel Mas basicamente o que era As pessoas quando iam fazer anúncio Falavam Meu Pixel sumiu Não estava lá na hora do anúncio É por causa disso Então você vai vir aqui Atribuir pessoas E você vai atribuir todas as suas contas Que você tem E vai dar acesso total Controle total Atribui Feito isso Beleza Estou adicionando todas as pessoas aqui Deixa ele fazer Está carregando Let's go Concluir Agora o que você vai fazer Você vai vir aqui E vai conectar ativos Que são as contas de anúncios Outros ativos de negócios Que na verdade mudou o nome Mas é contas de anúncio E aí você vai selecionar Todas que vocês tem Será que tem a opção De eu clicar aqui em todas Não tem Mas você vai adicionar Todas as que tu tem E vai clicar em adicionar Concluir Fechou O que a gente fez aqui A gente deu permissão Para a conta de anúncio Conta de anúncio E a gente deu permissão Para a nossa BM Para o nosso gerenciador de negócios E a gente criou o Pixel Terminou agora Alan Não O que você vai fazer agora Você vai clicar aqui Esse é o caminho mais rápido Para você fazer Aqui em três pontinhos E você vai encontrar O gerenciador de eventos Esse aqui Gerenciador de eventos Ele estava ali já Ali Gerenciador de eventos Mas se tu ir nos três pontinhos Tu sempre vai achar as coisas Gerenciador de eventos Presta atenção Porque essa é uma das partes Mais importantes do Pixel E muita gente não sabe O que é o Pixel Como que instala esse Pixel Mas basicamente Ele tem um número Que é o ID E hoje em dia Você tem que pegar o token dele Então você vai pegar o ID E o token Pronto É só isso O ID e o token A gente instala Na Qify E o ID Na página de vendas É só isso Que a gente precisa fazer Alan Como que eu faço isso Bom Vamos lá Quando a gente vem aqui Para a visão geral Do gerenciador de eventos Se a gente reparar aqui Ele já mudou Ele veio para a conta 1 Lembra que a gente liberou Lá na conta 20 Por isso que eu falei Para você liberar para todas Se não Você não vai achar ele Então coloca aqui Na conta 20 E aí Colocamos na conta 20 O que é que você vai fazer Você vai vir aqui Em fontes de dados Tá Clica aqui em fontes de dados E vamos encontrar ele Aqui na esquerda Tá Ó Você olhando aqui Pixel manual power patch Esse é o pixel Que a gente criou lá E está liberado na conta 20 Lembra Conta 20 Tá Alan Como que eu faço agora Aqui vem o segredinho Está vendo que ele tem Um número de identificação Esse número de identificação Aqui ó É o número que a gente vai usar E a gente precisa do token Então vem Configurações Eu quero saber de você Do jeito que eu estou explicando Passo a passo É complicado Ou está simples Eu quero que vocês respondam Porque isso vai me ajudar Esse feedback Beleza A gente vem em configurações E a gente tem aqui então O número já Da identificação Tá A gente já tem aqui O número do pixel Identificação do conjunto de dados Que é o número do pixel Copiamos Vamos vir aqui Na Qify Ó Vamos vir aqui Na Qify Lembra que tinha aqui ó Pixel ID Você pode colocar aqui já Se você quiser Tá Ou Você pode Clicar aqui Nessa ferramentinha aqui Nessa engrenagem Porque você já vai precisar Entrar aqui No caso o meu já veio Porque eu colei antes ali Tá Domínio Por enquanto deixa esse GoQify aqui mesmo E aí o token É o que você vai pegar lá Então vou lá no meu Gerenciador de anúncio E vou descer aqui ó Presta atenção aqui A gente vai descer E a gente vai vir até aqui ó API de conversões Tá vendo aqui API de conversões ó Você vai encontrar essa parte E você vai ver que tem um botão escrito Gerar token de acesso Clicou aqui ó Olha só Ele me deu um token Copia E cola E cola aqui na Qify Pronto Eu dei um ctrl V Tá gente Vocês vão colar Salvou Feito isso Todas as informações do meu anúncio Quando o cliente clica no anúncio Ele vai lá no check out Não na página de vendas Lá no check out Onde compra Se o cara gerar um boleto Ele vai marcar um boleto Se o cara gerar um cartão Vai marcar o cartão Se o cara comprar Vai marcar a compra Se o cara fizer Só entrar no check out E sair Vai marcar a finalização de compra É isso que o Pixel faz Ele rastreia tudo isso Só que nesse momento Ele não tá rastreando A página de vendas Por quê? Porque a Qify não consegue fazer isso Quem faz isso? A tua estrutura própria Como que eu faço isso, Alan? Lembra que eu falei pra você Utilizar lá a página Que eu te dei de presente? Então a gente vai vir aqui Na edição que a gente tem Lá dentro da Da Hostinger ainda Quando a gente foi lá E pegou o template Você vai vir aqui Você vai fazer duas coisas aqui Você vai botar o link do check out Aqui também, tá? Você vai vir aqui Vem mais configurações Aqui nos três pontinhos Integrações Tá vendo aqui? Integrações Aqui Tem duas coisas muito legais Que você pode fazer Primeira delas Você vai colocar o Pixel Clica aqui ID do Pixel Lembra? Opa, coloquei o token Tô fazendo errado Tem que pegar o ID Vamos subir aqui em cima Aqui, o ID Tá aqui Se tu clicar Ele já copia Clicou ele e copiou Vamos voltar Na nossa página de vendas ID do Pixel Vamos dar o Ctrl A Pra apagar tudo isso aqui E vamos colar só o número É só o número que vai Beleza? Salvar alterações Olha o que a gente acabou de fazer A gente tem O Pixel Funcionando na nossa página de vendas E o Pixel funcionando lá no check out Porém Se a pessoa vem na nossa página de vendas E clicar no botão de comprar Ela vai pra onde? Nesse momento Pra lugar nenhum Para que ela vá pro teu check out Você vai precisar voltar lá no produto Que você cadastrou Que é essa configuração aqui Deixa só eu salvar Salvar produto Que a gente já salvou o Pixel aqui Você vai vir aqui em links Links Manual Power Patch Tá vendo? Esse daqui é o check out Copiei Vou abrir aqui pra vocês verem Esse daqui é o check out Que a gente criou do produto Manual Power Patch Tá? Onde as pessoas podem comprar no cartão E tal Isso aqui tudo dá pra vocês personalizar Vou deixar um vídeo Próximo vídeo pra você assistir Que eu te ensino como personalizar E como subir os order bump Nossa aula vai ficar de duas horas Feito isso Alan Entendi Beleza E agora O que eu faço? Copiou o link Esse link aqui Que a gente tem que copiar Você vai voltar lá na sua página de vendas Que a gente tá editando Todos os botões de compras Você vai vir Editar botão Você vai vir aqui Em Inserir link para Aí você vai colocar aqui Endereço de site Ctrl V Tá? Vai colar o teu link Feito isso Beleza Você vai sair Vai até conferir de novo Editar botão Tá tudo certinho Endereço do site E o link Vai achar o outro botão de compra Clica aqui Editar botão Endereço de site Link Gente Eu preciso que vocês parem agora Nesse exato momento E comentem Se essa aula tá muito grande Tá confusa Tá chata Ou é disso que vocês gostam De aulão completo Pra realmente aprender E ter vendas Tá? Se é isso que vocês gostam É o que importa pra mim Beleza Feito isso Mais botão Eu já vou dar um insight Muito legal pra vocês aqui também Tá? Sobre o WhatsApp Clica aqui no botão de compra De novo Edição Eu vou fazer isso aqui em todos Vocês já entenderam Vou fazer isso aqui rapidão Desce Desce Encontra os botões Aqui outro botão Edição Endereço de site Coloca Beleza Perfeito Coloquei em todos Tem um hackzinho aqui Muito legal também Que é pra aumentar suas vendas Que é o que? Aqui em três pontinhos Você volta lá de novo Em integrações A gente colocou o pixel Lembra? Você pode colocar o seu WhatsApp Então por exemplo Se você quiser A pessoa entrou no teu site No tráfego direto Não te comprou Entrou no site Ficou interessada Mas não comprou Ela pode te chamar no WhatsApp Tirar dúvidas E você vende no WhatsApp Então não vale a pena Você não colocar Né? Uma venda que você fizer a mais aqui Paga a mensalidade da estrutura Então O que que dá pra fazer aqui? Bota o seu número Tá? 45 48 999 Beleza Você vai colocar aí o seu WhatsApp E a mensagem Olá Tenho dúvidas Sobre o produto Por exemplo Sobre o ebook E aí você vai salvar alterações Feito isso Ele já deu aqui Atualizar o site Atualizamos o site Ver site Ó Quando a gente vem aqui agora Em conectar domínio Você vai ver aqui Seu domínio temporário Que é o link que a gente tem por enquanto Vamos copiar ele aqui Ó Se a gente abrir ele aqui Já tá aqui o botão do WhatsApp Então se a pessoa clica aqui Ela iria pro seu WhatsApp Falar com você Tá? Beleza? Estaria aqui o teu número Que você colocou Olha que top isso Gente Isso aqui é um site de mentoria De graça pra vocês De grátis De grátis Imagina que eu vou te ensinar Nas quatro aulas ao vivo Vai mudar a sua vida E eu não brinco em serviço não Se eu tô te falando É porque realmente vai mudar Pronto Você tem um produto profissional Uma página de vendas Que custa R$1500 R$1200 Pra fazer do zero Com copy Com design Tudo certinho E aí é só Você começar a vender Fazer os anúncios Como que eu faço um anúncio? Ah Então vamos recapitular aqui Criar o produto Ok Cadastramos o produto Ok Criar a estrutura própria Criamos também Foi rapidinho inclusive Instalar o pixel Já instalamos Criar o anúncio Passo a passo Vamos lá Alan Como que eu faço O anúncio? Vamos aqui Direto pro Pro nosso anúncio Vamos botar aqui Gerenciador de anúncios Qual foi a conta Que a gente instalou o pixel? A conta 20 Sempre cuida isso Vocês vai Só vai ter uma conta Ou duas Enfim Aqui eu não sei As vezes você já fez outros cursos Saiu criando um monte de conta E fica perdido Então sempre repara isso Se eu mudar aqui pra outra conta Eu não vou achar o pixel Lembra que eu te falei? Então beleza Conta 20 Criar Campanha de vendas Continuar Campanha de vendas manual Continuar Presta atenção aqui gente Porque isso aqui é o que faz vender agora Tá? Nome da campanha Pode colocar aí Esse nome aqui Aula Gratuita Do Alan Aí coloca do lado O nome do produto Que você subiu No meu caso PowerPatch Tá? Beleza PowerPatch Nome do conjunto de anúncio Aqui na esquerda Aqui a campanha Não tenha medo de clicar Campanha Conjunto E anúncio De novo Campanha Conjunto E anúncio Não tenha medo de clicar Não tem como você estragar algo Explodir Perder Nada Fiquem tranquilos Não dá bloqueio Nada disso Por clicar nas coisas Beleza? Nome do conjunto de anúncio Aqui Esse nome A gente vai botar assim Aliás Aqui no nome A gente não vai botar nada agora Indefinido Coloca aí indefinido Tô zoando Porque o nome A gente vai botar aqui E vai botar depois Eu já vou te explicar o porquê Vamos descer aqui Site Meu anúncio Eu não quero no app Eu não quero nesse site App Eu quero em site Meta de desempenho Deixa sempre Maximizar o número de conversões Que é maximizar o número de vendas Pixel Qual era o pixel Que a gente instalou? Pixel manual power patch Tá vendo ele aqui? Clica ele aqui Beleza? Evento de conversão Comprar Alan, o meu Tá dando mensagem amarela O meu pixel tá vermelho Eu não sei o que É porque ele ainda não recebeu Um evento Quando você anunciar Que uma pessoa chegar lá Vai receber Ele vai ficar normal É isso Não tá dando erro nenhum Valor, Alan Se você realmente Quer fazer venda rápido R$25 Sempre que for uma venda Pra página no automático R$25 por conjunto Nunca menos que isso Anota isso Tá? Tão falando de venda No automático Venda no tráfego direto Beleza? Orçamento diário Aqui um hackzinho Pra você não gastar o seu dinheiro Então vamos lá Hoje é dia 25 Nesse momento Meia noite 53 Tô gravando aula pra vocês Tá? O que você vai fazer? Você vai botar o seu anúncio Pra rodar sempre pro outro dia No meu caso Eu não preciso Porque já passou da meia noite Se tu tá subindo de noite 9 horas 10 horas Você vai colocar pro dia seguinte A meia noite Que vai ser quando virar meia noite Agora Tá? Beleza? Então é isso Por que isso, Alan? Pra você entender melhor Pra fazer com que teu anúncio Rode os R$25 por mais tempo Por 22 horas 23 horas 24 horas 20 horas Que seja Se você rodar das 9 A meia noite Vai gastar em 3 horas Ele vai gastar descontrolado Não faz sentido Tá? Esse é o único cuidado Que vocês tem que ter Localização Não mexe Aqui mora o segredo Público Advantagemais Sugestão de público Idade Qual é o público Mais comprador na internet? 30 a 40 Confia no pai Confia em mim Confia Confia, gente Não é a troca Vou pedir pro editor Deixar aí As pessoas pegando placas De 1 milhão De 500 mil 250 mil Na minha imersão Não é a troca Eu tenho uma metodologia São 5 anos fazendo isso Já fatorei mais de 10 milhões De reais vendendo ebook Sem aparecer, gente Todos os gêneros Quem que mais compra esse produto? Homens e mulheres compram Então dá pra deixar Ou se você quiser Você pode botar só mulheres Mas dá pra deixar em homens e mulheres Se botar em mulheres Talvez venda com custo menor O que você vai fazer aqui agora? Você vai vir aqui em direcionamento detalhado Vai escrever a palavra cachorro Porque o meu produto é sobre cachorro E você vai selecionar cachorro Clicou em cachorro? Vai clicar em sugestões E vai selecionar mais dois públicos Alan, quantos públicos eu uso? Eu vou te recomendar três Se você perguntar Posso usar quatro, cinco, seis Ou só um Ou só dois Você é doido Porque eu tô falando pra você usar três E pronto Usa três, tá? Beleza? Cães, animais Animais de estimação Gatos Ração para animais doméstico É isso que a gente quer Sugestões Pessoas com interesse em pet shop Cadê o pet shop? Cadê? Aqui, pet shop Por que isso, Alan? Por que você colocou esses dois? Porque imagina A pessoa, ela tem interesse em cachorro Ela gosta de cachorro Ela tem interesse em ração E ela tem interesse em pet shop Ou seja, ela investe no cachorro dela Quando ela ver esse anúncio Que eu vou te mostrar agora Ela vai comprar Pode ter certeza Quando o Facebook encontrar essa pessoa Ela vai comprar Feito isso Não precisa configurar mais nada Novo anúncio de vendas Gente, lembra? Primeiro, campanha Que é o nome Aqui no indefinido, conjunto A gente vai colocar o nome dos públicos lá Eu não lembro qual é o nome agora Pra passar mais rápido Eu vou escrever mix aqui Mix Que são as três pessoas E você vai colocar Você vai vir aqui e vai colocar Caraca, eu vou fazer Cão Não, era cachorro Aí Poxa, gente Eu queria estar ao vivo agora Pra ir perguntando pra vocês Se vocês me ajudarem Cachorro Pet Shop É, eu vou deixar pet aqui E ração, né? Ah, vai ser isso Você coloca o nome exato, tá? Por que? Porque quando você olhar você sabe qual foi o conjunto que mais vendeu depois No início você só vai fazer um Beleza? Vamos vir aqui em anúncio Ó, campanha Conjunto de anúncio E anúncio Rapidão Aula aqui pra vocês Campanha Configura somente a nomenclatura E o tipo de anúncio Se vai ser ABO ou CBO Mas você não precisa aprender isso agora Porque você não vai configurar nada disso Conjunto de anúncio A gente seleciona o nosso pixel pro site Lembra? Conversão que é comprar Idade, gênero, público E valor E a hora que começa É isso Beleza? Daria pra mexer nos posicionamentos Facebook, Instagram e tal Mas você não vai mexer Que é aqui embaixo Vai deixar em Advanta demais Por que, Alan? Porque eu tô falando Pronto Nome do anúncio de venda Aí aqui você vai colocar assim Anúncio Ad Eu uso Ad Vocês que sabem Anúncio 01 Beleza? Tracinho rosa Por que rosa? Porque eu vou usar um rosa Página do Facebook Você vai ter que criar uma página do Facebook Pro produto Não faça isso aqui de usar Alan Torquato Oficial Tá? Usa uma página do produto Manual Power Patch Manual Score Alto O produto que for Cria uma página aqui Ah, eu não sei criar uma página Facebook Entra no Facebook Aqui na esquerda Páginas Pronto Criar um novo perfil ou página E aí você faz Tá? Então quando você criar Vai dar as permissões Ele vai tá aqui Beleza? Conta do Instagram Não precisa ter Ele vai clonar a página do Face Do Instagram É, do Face Tá? Então não precisa ter uma conta no Instagram Fechou? Ah, Alan Se eu quiser criar uma conta no Instagram Cria desgrama Mas não precisa Beleza? Dos 8 milhões de reais Que eu fiz vendendo 5 milhões de reais Lista de fornecedores 3 milhões de Manual Score Alto Esses 8 milhões de reais Eu não tinha página E nem no PowerPatch Eu tinha página no Instagram também não Tá? Eu já vendi 700 mil Beleza Aqui embaixo Você não vai mexer em mais nada Lá, 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 lá Criativo do anúncio Tá? Adicionar mídia Adicionar imagem Carregar Você vai pegar Eu vou usar essa imagem aqui Porque a gente já vendeu Tranquilamente Mais de mil vendas Só com essa imagem aqui Vou pegar essa imagem Vou deixar tudo original Você sempre vai deixar tudo original Sempre deixa tudo original Tá? Beleza? Avança Conclui Perfeito Tá aqui o nosso anúncio Nossa imagem Nos posicionamentos Beleza Feito isso Texto principal Eu vou pegar a cópia validada Que a gente já tem Beleza? Texto principal Tá aqui o nosso texto Então Deixa eu tirar o espaço Título O que é o título? É o título É o que vai aqui do lado Mais de Duas mil Pessoas Baixaram O ebook Manual 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 Mais de duas mil pessoas Baixaram o manual Pronto Só pra trazer uma autoridade E aí já era Descrição Não precisa botar nada 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 URL Qual que eu uso? Cuida pra você não errar aqui agora Vai vir aqui na sua estrutura própria Essa daqui Ó Estrutura própria Vai conectar o seu domínio Lembra Você tem que conectar o seu domínio Clica em conectar o seu domínio Tá? E vai copiar o seu domínio Antes eu vou copiar aqui Porque eu não tô com Com domínio aqui nessa conta Que essa conta é de aula Beleza? Copiei o domínio É esse domínio Que eu vou colar Lá no facebook Ah, agora eu me atrapalhei todo Eu me atrapalhei Calma Eu vou te mostrar o passo a passo Fica tranquilo Terminei aqui Terminou a configuração Tá? Pixel Tudo certinho Beleza? É só clicar em publicar E o teu anúncio vai começar Vai passar por uma análise E depois ele vai ficar ativo Ele vai ficar em processamento Depois em análise Depois ativo Quando tiver ativo É que vai começar a rodar Perfeito? Criamos uma campanha do zero Desde a parte da criação do produto Tal, 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 tal Só que tem um errinho aqui na página de vendas Porque eu não conectei o domínio E quando você conectar Você vai ficar apavorado Porque você não sabe O que você tem que fazer Conectou o domínio? Tá? Você vai voltar no teu produto Da QI-Fi Vai voltar no produto Vamos vir aqui em produtos Vai vir aqui no PowerPatch Clica aqui Entrou no teu produto de novo Você vai vir aqui embaixo E você vai ver Que tem a página de vendas aqui Tá vendo? É só você tirar E colocar a página que você comprou Meuprodutopowerpet.com Digamos que fosse esse o nome do teu domínio E você vai clicar em salvar produto Opa Que eu esqueci de botar o HTTPS HTTPS Dois pontos Barra, barra Acho que é assim, né? Eu não lembro não Vamos ver se vai É isso aí Salvar Tá? Digamos que esse é o teu domínio Mas no caso você vai copiar E colar o teu domínio, tá? Feito isso É esse domínio Que você vai utilizar no anúncio Perfeito? Ah, mas como que as pessoas Vão chegar no meu checkout? É simples Você criou uma página de vendas Por aqui, ó Lembra que tá aqui E o teu checkout Tá no botão de compra Você vai conectar o seu domínio E aí o teu domínio Não vai mais ser esse Tá vendo aqui, ó Seu domínio temporário Não vai ser esse Vai ser o domínio Que você vai conectar aqui, ó Você vai clicar em conectar E vai conectar o seu domínio Fechou? Entendeu isso? Vai conectar o seu domínio aqui E já era Teu anúncio vai rodar E aí você vai colocar o teu domínio aqui, né? Vai vir e vai colocar o domínio aqui, ó Pá O RL do teu domínio Que é a página de vendas Clicou Foi pro checkout Agora eu quero saber de vocês Essa foi ou não foi A aula mais completa Que você já viu Do zero Pra criar Um produto do zero E vender no automático Sim ou não? Eu quero saber de vocês E cara Eu tô muito feliz com essa entrega Eu gosto muito de entregar De coração mesmo Agora é uma hora da manhã Eu poderia estar com a minha família Poderia estar com a minha esposa Mas não Eu tô aqui no meu escritório Gravando de forma 100% gratuita Pra vocês Então Eu quero que vocês Me retribuam esse valor Fazendo o que? Deixando o seu like O like Interagindo com os comentários Pra mim saber Se tá sendo bom Pra mim saber Se eu trago mais áudio como essa E o like Pra impulsionar esse vídeo Pra mais pessoas que precisam Porque eu não sei se vocês sabem Mas um dia Eu também tava do zero Um dia Eu ganhava 500 reais por mês E esse dia É há 5 anos atrás Há 5 anos atrás Eu não tinha Porsche Há 5 anos atrás Eu não tinha Camaro Há 5 anos atrás Eu não morava Com essa vista incrível Pra beira da praia Não Eu morava na casinha de tijolo Vou pedir pro editor te mostrar E eu não tinha condição Nem de sustentar os meus filhos Ganhava 500 reais por mês Por que eu faço esses vídeos aqui? Desde o início E se você não acredita Acha que é papo de guru Qualquer coisa Experimenta ir no meu canal Olhar os vídeos mais antigos E olha o primeiro vídeo Eu tô lá te falando Eu também não sei muito Mas eu quero te ensinar E eu tava indo fazer 2, 3 mil por mês Hoje faturo mais de 100 mil Todos os meses Mas ali eu tava indo fazer 2, 3 mil por mês Eu não imaginava Que eu ia ter faturado 10 milhões de reais Que eu ia ter todas essas placas Ia ser um dos produtores Mais reconhecidos Da Monetize Um palestrante Que já palestrou No Afiliados Brasil Em diversos eventos Nunca imaginei isso Na minha vida Só que aconteceu A internet O tráfego pago As vendas de infoprodutos Mudaram a minha vida E aí eu decidi Abençoar as pessoas E é por isso Que eu crio conteúdo Pensando em você Que tá aí Que não tem resultado Mas quer viver Liberdade na internet Então seja um inconformado Executa Vai pra cima Não seja igual as pessoas Que desiste fácil Começa um negócio E tem preguiça E para Pô essa aula Pra mim Deu meia hora Deu Não Já tá em 50 minutos Mas eu parei Meu tempo pra gravar Por que que você Que não mudou de vida Não vai parar Esses 50 minutos Pra executar Copiar e colar Mastigadinho Fazer teu primeiro anúncio Fazer tuas primeiras vendas Ter os teus primeiros erros Passar por isso Cara Isso é muito importante As pessoas tem medo De errar Eu nunca vi disso Tem medo de errar Quem é que começa Acertando sempre Quem é que começa Vencendo em tudo Cara Tem que passar pelos erros Na vida A gente sabe Desde pequeno Vou andar de bicicleta Eu não saio andando de bicicleta Eu tiro as rodinhas E eu caio um tombo Ou eu boto um pé no chão Até que eu entendo Como que se equilibra E saio pedalando Aí quando você vem pro digital Você se cobra Nossa Já se passaram uma hora E eu não vendi Pelo amor de Deus Executa isso daqui É o desafio que eu tenho pra te fazer E eu quero ver você fazer venda Em 48 horas Escreve Tô no desafio Se cadastre na semana Viver de internet Porque esse evento São 4 aulas E vai mudar a sua vida Tamo junto Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado dessa aula E eu te vejo No próximo vídeo Abraço pessoal Tchau, tchau